Inscreva aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Quando eu fiz o convite, do nada ela topou Uma olhou pra outra e falou, claro que eu vou O táxi vai te buscar, vou preparando as bebidas Essa resenha vai ser a melhor de nossas vidas Só uma zinha de putaria Foi eu e duas mina pra uma resenha reservada Optaria, ô cachorrada Optaria, ô cachorrada Foi eu e duas mina pra uma resenha reservada Optaria, ô cachorrada Optaria, ô cachorrada Olha a história, olha como que foi fecinho Quando eu fiz o convite, do nada ela topou Uma olhou pra outra e falou, claro que eu vou O táxi vai te buscar, vou preparando as bebidas Essa resenha vai ser a melhor de nossas vidas Olha só o que o Mingau fez Fez isso aqui, ó Foi eu e duas mina pra uma resenha reservada Optaria, ô cachorrada Optaria, ô cachorrada Foi eu e duas mina pra uma resenha reservada Optaria, ô cachorrada Optaria, ô cachorrada Oh, oh, olha a história, oh Olha como que foi fecinho O meu bim Só uma zinha de putaria Murila, gergê, no derrubição Fala não tem jeito Riga, pra descansar Fala senhor Quando eu fiz o convite, do nada ela topou Uma olhou pra outra e falou, claro que eu vou O táxi vai te buscar, vou preparando as bebidas Essa resenha vai ser a melhor de nossas vidas Só uma zinha de putaria Yuri Martins foi com do Armina pra uma resenha reservada Ô putaria, ô cachorrada Ô putaria, ô cachorrada Foi eu e do Armina pra uma resenha reservada Ô putaria, ô cachorrada Ô putaria, ô cachorrada Olha a história, olha como que foi fechinha Quando eu fiz o convite, do nada ela topou Uma olhou pra outra e falou, claro que eu vou O táxi vai te buscar, vou preparar as bebidas Essa resenha vai ser a melhor de nossas vidas Olha só o que o Mingau fez Foi eu e do Armina pra uma resenha reservada Ô putaria, ô cachorrada Ô putaria, ô cachorrada Foi eu e do Armina pra uma resenha reservada Ô putaria, ô cachorrada Ô putaria, ô cachorrada Olha a história, olha como que foi fechinha Tomazinha de putaria Oh, 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 oh Amém.